Nesse vídeo aqui vamos mostrar como Gilberto em Parabelim faz suas mudas de umbu gigante. Ele está aqui com a matriz. Essa aqui é um que tem nem buqueiro, um bu cabeludo. Cabeludo. Ele vai cortar. Essa galha aqui, ó, está vendido. Eu vou mostrar esse período que ela já está, perdeu toda a folha. Eu costumo pegar essa ponta que está sem... Que ela cresceu esse ano. A nova. Você vem com ela aqui e corta. Essas aqui tudo pode, né? Essa. Essa. Apesar que esse pé de umbu aqui ainda a gente está fazendo para fazer uma demonstração. Aquilo ainda está novo. É bom já um que já produz, né? Já está na fase de produção. E agora no caso ele já ia soltar as flores. Para fazer só a demonstração na planta. Então nós tiramos aqui dois garfos isso aqui, ó. Aí nós vamos lá para a muda. Para poder fazer a enxertiva. Essa planta ela está nova ainda. Ela não está... Não correta. Você pode fazer, pode. Mas não é o que eu vou recomendar. O que eu vou recomendar é uma planta que já está em fase de produção. Para adiantar o processo da outra. Para adiantar o processo da outra. Bora lá agora. Vamos fazer a demonstração do outro. Olha, aqui ele tem uma muda. É um cavalo. É um burro nativo. Que ele fez a muda. Pegou lá a semente, cantou. Você corta aqui e deixa... Que tamanho aqui? Mais ou menos um palmo? Eu costumo fazer assim, baseado no garfo que você tem. Tipo esse aqui. Você cortou o garfo lá. Aqui está a muda. Aí você vem aqui e corta aqui. É descarta. Eu costumo usar o estileto. Aqui está o estileto. Depois que eu corto o alicate, eu costumo cortar aqui para ele não ficar mastigado com o corte do alicate. E vem com ele aqui cortando. Faça essa forma aqui, é chamada de fenda cheia. O estileto é bom porque o estileto ele corta macio. E vem com ele aqui, olha. É bem fácil, né? É fácil, não é difícil, não. E também é a prática, é o profissional também, é diferente. Aí fez ele aqui assim, ele vedou. Ele tem que estar casca com casca. E aqui é a ponta aqui do ele, encaixando aqui direitinho. Isso aqui é o plástico sulfimo, aquele que o pessoal usa muito para poder cobrir parro de bolo. De padaria usa muito. Aí vem com ele. Isso é para não entrar umidade, né? Exatamente. Aí você vem com ele, eu corto esse rolinho dele aqui. É um que eu achei melhor. Tem a fita, eu também tenho a fita de enxertia, aprovado para enxertia. Isso aqui ele é fino, mas você vem com ele aqui fechando. Não precisa botar muita força, enrola ele todinho. Você vai várias camadas. Ele fecha direitinho. Fechou aqui, olha. Aí você vem e dá um acabamento aqui com ele aqui, olha. Pronto. Aí ele fecha. Esse ele é bom porque quando ele vai engrossando aqui, por ele mesmo ele acaba estourando. Não precisa você estar cortando. Porque a fita, a fita, se você não cortar ele acaba estrangulando aí a planta, que a planta engrossa. E esse aqui não, esse aqui ele resseca e acaba soltando. Aí você vem com uma saquinha de geladinho, você conhece como gelinho. Outro seu lugar do Brasil, você chama de sacolé. Aí pega e bota aqui para ele conservar a umidade. Ele fica aí. E aí bota na sombra, né? Bota no viveiro e ele vai garantir. Dentro de quanto tempo ele está brotando? Aqui, nesse período aqui, ele vai demorar um pouco. Porque está na das mesmas. Mas no período certo de brotação, você faz aqui com 11, 15 dias no máximo ele está brotando. Se for no período certo mesmo de brotação. Aqui ele vai demorar porque aqui não está no período certo de brotação dele, da planta, né? Aí nós vamos fazer outro. Você vê que não é um negócio difícil, é rápido, você faz. Eu, se eu pegar no período do... Aqui está, vendo? Aqui tem umas curvas aqui, eu costumo chegar e eliminar essa curva. Cortei, eu venho, faz aqui assim, ó. Abriu a fenda. E aí a germinação de todas é uns 80% ou mais? Vai depender da parte de baixo aqui. Então, uma muda boa, a parte de baixo, a pegação aqui é quase 100%. Então é boa demais, né? Boa. A pegação do enxergo, do umbu, ele pega bem. Agora, pessoal, para você fazer o enxergo, você tem que ter a matriz. Porque se você não tiver a matriz, você não faz. Agora, quem tiver, por exemplo, tiver uma matriz boa lá, de um buzeiro bom, na propriedade, aí fazendo a muda, aí tu pode pegar e fazer também. Porque você vai, um dos objetivos do enxergo, você vai acelerar o processo de produção e você também vai ter uma planta com a mesma característica. Porque se tu vai pegar uma semente do umbu, que eu vi lá muito no encontro que eu tive em Conquista esse dia atrás, no mês de abril, dia 17, 18 de abril, teve um congresso lá em Vitória da Conquista. E aí teve gente que estava falando que tinha gente comprando a semente do umbu gigante, vendendo a semente do umbu gigante. E se alguém quiser comprar a semente do umbu gigante para a abrilha plantar, não faça isso, porque... A qualidade não vai ser a mesma. Porque, além da... se ele vier germinar, a qualidade não vai ser diferente, porque veio o polo de uma planta diferente. A abrilha traz o polo e faz a polização cruzada, né? E aí pode correr o risco da planta e não puxar a mesma característica. E outra coisa, a semente do umbu gigante, ela dificilmente ela germinar. Ela fica com a semente híbrida. Pode germinar uma, duas, muito difícil germinar. E aí a germinação é bem, 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 bem... Se germinar, porque veio o polo de outra planta diferente. E aí a qualidade do fluto vai ser diferente. A melhor forma de você fazer a propagação é através da enxertia. Outra coisa, teve gente falando que eu vou questionando que o umbu gigante é um umbu geneticamente modificado. Mentira, isso não é. Porque o umbu gigante é uma planta diferente que ela surgiu na natureza, foi encontrada na natureza. É tanto que o pessoal usa, por exemplo, a variedade. É a variedade lontra, macaúbas, lagoa grande, esbuquira, a de américa dourada. É porque foi encontrada a matriz lá na natureza. Foi selecionada. Foi pela própria natureza. Porque é o que a gente vê aqui na região. Cada pé de umbu tem um sabor diferente, o tamanho. Característico diferente. O que eu estava observando aqui, viu, que em Panamerim, você pega para a região da Santana, você pega ali, os frutos é basicamente parecido um com o outro. Você pega aquela região ali. Lá em Buquira, você pega lá uma região que tem umbu, dificilmente você encontrar um umbu parecido com o outro. E aqui eu percebi que puxa muita característica um do outro. Lá onde é que eu plantei mesmo, você pega um umbu, tem diferença bem pouquinha de um fruto para o outro. E eu achei isso uma peculiaridade da região. Mas, Tiago, se você descer para cá, para o lado do grama, o fruto já é outro. Já é diferente. É diferente. Vai aqui para o lado da serra e é outro. É, exatamente. Lá em Buquira mesmo é dificilmente você encontrar um pé que o fruto é igual ao outro. E eu também reparei aqui nessa área aqui de Angelina, aqui, tem um bocado de pé de umbu no meio da caatinga. Os umbu é tudo pequenininho, azedo, os pés não desenvolvem bem. Não sei o que é, deve ser a qualidade também, né? É, deve ser a qualidade também, né? As características que eu fui puxando a matriz, né? Então é isso, pessoal. Aqui é ensinando você. E depois nós vamos fazer um vídeo aí mostrando o jeito certo de você podar umbu, o buzeiro. E fazer a bacia também no pé quando você planta, para ela garantir armazenamento de água, principalmente na região seca. É, deve fazer uma bacia no pé para ela garantir a reserva de nutrientes para a planta sobreviver. E aí E aí